O Rituais Profanos do Solstício de Iverro continua a resistir ao despovoamento em algumas aldeias do Conselho de Mogadoro, tornando-se mesmo num cartaz turístico dos tempos de Natal e Ano Novo. A aldeia de Valporco continua a apostar na tradição do velho como figura singular que resiste à erosão dos tempos, tem sido mesmo criada uma associação para a sua salvaguarda e divulgação. Ora bem, nós detectámos que o ritual se estava a perder e reunimos um conjunto de pessoas e o objetivo é tentarmos revitalizar esta tradição, este ritual e fazê-la passar para as pessoas mais jovens, uma vez que eles se calhar ainda não a sentem como as pessoas mais velhas a sentiam, e fazer com que haja alguma continuidade. No passado os tempos eram diferentes para estes rituais de inverno. Era uma festa em que a rapaziada participava, até porque havia muita. Em 1947 meteram um mordomo a mim e a outro. Eu fui mordomo Nossa Senhora da Conceição e a outro fui mordomo do Menino Jesus. Meteram-nos mordomo dia 8 de Dezembro, que é o dia de Nossa Senhora da Conceição. Depois, no dia 25, depois de fazer a conçoada, fizemos a fogueira, juntamente os dois. Depois, fazendo a fogueira, o pessoal ali agregutado, havia muitos rapazes, muita gente nova, assistiu tudo a isso. Até que se fez o dia. Aquilo era vinho até a cair. Por outro dia, o mordomo do Menino Jesus tirava as molas, que era a tradição, tirar as molas para dar à fabriqueira o resultado. Acolhia batatas, chouriças e cebolas, aquilo que calhava. Um dos segredos mais bem guardados deste ritual é o nome de quem veste o traje do velho, que aqui assume um papel de anónimo. Sim, é uma responsabilidade e é uma emancipação. Uma emancipação, normalmente, era uma espécie de mancebos. Entre os 13 e os 17 ou 18 anos, conforme o número de jovens que havia na freguesia, é que, de facto, era importante. Porque isto ia no seguimento de uma tradição que era essa emancipação, essa passagem da infância para a adolescência. E era uma forma de os jovens se afirmarem como adultos e passarem a ser aceitos na sociedade dos mais velhos. Em que, até ali, eram corridos a galho pelo facto de não terem pago a patente. Essa patente podia ser feita de duas maneiras. Uma era servir o velho. E, ao servir o velho, ficava-se emancipado para pertencer, digamos assim, à rapaziada, poder estar na rua para lá do toque das trindades. Em Val de Porco, no Conselho de Morador, em pleno nordeste transmontano, a figura do velho protagoniza todos os rituais da festa de Natal associados ao solstício de inverno. Segundo alguns investigadores transmontanos, o mascarado de Val de Porco é denominado de velho, velho chocalheiro ou até mesmo de diabo.